Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aulinha com tia Darley? Que legal! A tia está morrendo de saudades de cada um de vocês. Antes de iniciarmos a nossa aulinha, nós iremos conversar com o nosso melhor amigo. Vamos lá? Eu convido vocês a ficarem de pé, juntarem as mãozinhas, fecharem os olhinhos. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelos bons caminhos. Meu anjo da guarda, minha doce companhia, não me abandones nem de noite nem de dia, pois se o Senhor me abandonasse, eu me perderia. Que Papai do Céu nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo o mal. Amém? Amém! Crianças, vocês já perguntaram para a mamãe ou para o papai ou para quem estiver aí do seu lado, que dia é hoje? Ainda não? Então corre lá! Nós temos que realizar o nosso calendário. Mas vai bem rapidinho, porque nós vamos cantar. Sete dias a semana tem Um termina e o outro logo vem Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e Sábado e domingo, aula não tem Sábado e domingo, aula não tem Aproveitando o momento, vocês hoje já olharam pela janelinha como está o tempo hoje? Será que o tempo hoje, ele está ensolarado, chuvoso ou nublado? Para vocês conferirem, vocês terão que chegar mais perto da janelinha ou da porta da sua casa. Vamos cantar? A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu É isso aí, crianças! Agora, nós iremos dar início à aulinha de hoje Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, muito interessante e muito especial As profissões, é isso aí! E antes de iniciarmos, Tia vai contar uma historinha para vocês Vocês gostam de ouvir a história? Essa historinha, ela tem muito a ver com o tema da nossa aula, certo? Então, olhos de coruja, orelhas de elefante Porque essa história é muito interessante E hoje a historinha é A formiga e a cigarra Era uma vez uma formiguinha que gostava muito de trabalhar Ela trabalhava muito, muito Porque estava no verão E no verão, a dona formiga Ela trabalhava muito guardando alimentos em sua casinha Para quando o inverno chegar Então, ela trabalhava muito, muito Já pensando nisso Pois quando o inverno chega lá onde ela mora Lá neva muito Então, elas ficam impossibilitadas de trabalhar E elas têm que ficar em suas casinhas Então, ela trabalhou bastante durante o verão Trabalhou, trabalhou Enquanto isso A dona cigarra Só queria saber de cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Dona cigarra Porque você não aproveita o verão e vai trabalhar Não, eu vou é cantar Lá, 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 lá E então, a dona cigarra passou o verão inteiro cantando E até ficava rindo da formiguinha que estava trabalhando Mas, olha só o que aconteceu Chegou o inverno E então, a dona formiga foi para a sua casinha Tranquilamente Porque ela já havia guardado todo o estoque de alimento Para passar o inverno E ela ficou lá em sua casinha Enquanto isso A dona cigarra Que não trabalhou no verão Ficou com muito frio Ui, que frio Ui, que frio Pois havia chegado o inverno E ela não tinha nenhuma casa Ela não trabalhou Não conseguiu construir sua casa E ela também falou Ui, eu estou com muita fome também Ela também estava com fome Porque passou o verão inteiro cantando E não conseguiu pegar nenhum alimento Para o inverno Mas ela teve uma ideia Toc, 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 toc Ela decidiu ir na casa da dona formiga Vamos ver o que aconteceu Oi, dona cigarra Olá, dona formiga Eu vim aqui Cantar para você Enquanto você Deixa eu ficar na sua casa Comendo seus alimentos Ha, 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 ha De jeito nenhum, dona cigarra Eu disse para você Eu disse para você trabalhar Durante o inverno Durante o verão Mas você não me ouviu Agora eu te dou um conselho Vai cantar por aí E fechou a porta E a dona cigarra E a dona cigarra aqui Foi embora Com muito frio E com muita fome Essa foi a historinha, meus amores Vocês prestaram atenção O quanto trabalho é importante A dona formiga Ela não teve preguiça Trabalhou bastante E conseguiu todos os alimentos Para passar o inverno tranquilamente Já a dona cigarra Que não quis trabalhar Só quis saber de ficar cantando Quando chegou o inverno Coitadinha Ficou com frio E com fome É isso aí, meus amores Nós temos Nós adultos Temos que trabalhar Porque através do trabalho Nós conseguimos O nosso sustento E para trabalhar Nós precisamos escolher Que profissão queremos seguir Vocês sabiam que existem muitas profissões? Todas as profissões são muito importantes Mas para sermos bons profissionais Nós temos que estudar bastante Tia vai apresentar alguns aqui para vocês Olha só Aqui eu tenho as profissões Vocês sabem falar para a tia O nome desse profissional aqui? Muito bem, é o bombeiro O bombeiro Ele tem uma missão muito importante Ele apaga incêndios Salva vidas E aí, crianças Vocês já pensaram? Se algum dia Quando vocês Ficarem adultos Vocês gostariam de ser um bombeiro? Pense Mas para isso Temos que estudar bastante Combinado? Outra profissão aqui O policial Nossa, também tem uma missão muito importante Cuidar da segurança das pessoas Temos também o médico Quem aí já foi no médico? O médico é bonzinho? Sim, ele é muito bonzinho E ele nos ajuda Porque quando nós ficamos doentes Nós temos que procurar o médico Para ele passar o remédio E aí E aí A gente fica Novamente Saudável Temos aqui também A professora Essa aqui Com a tia Darley Tia Darley Escolheu a profissão De professora Porque eu gosto muito Muito, muito Amo dar aulinhas para vocês Certo, meus amores? Temos também aqui O pedreiro Que é muito importante também Certo? Ajuda Constrói as casas Não é? Então Todas as profissões Como a tia Darley falou Elas são muito importantes Nós temos que estudar bastante Para escolhermos Que profissão queremos seguir Agora a tia trouxe uma brincadeira Super legal Olha só o que eu trouxe aqui Vou pegar para vocês Eu trouxe aqui uma caixa Uma caixa Uma caixa bem grande E eu vou retirar Alguns objetos De dentro dessa caixa De acordo Quando a tia for retirando Os objetos Vocês terão que falar Que profissional Utiliza esses objetos Combinado? Então vamos lá Vou retirar Só um minutinho Vamos fazer assim Tia vai colocar a caixa Mais para cá Um pouquinho Eu já retirei Esse objeto aqui Olha Deixa eu colocar Para vocês poderem observar Qual o nome Do profissional Que utiliza Esses objetos Cozinheiro Muito bem E é o cozinheiro Mas a brincadeira Ainda não acabou Vou retirar mais objetos Vamos lá O que será que vai sair Dessa caixa? Vamos lá Eu tenho aqui Um livro Quem é que utiliza Esse material aqui Qual o nome do profissional Que faz esse livrinho? Escritor Muito bem O escritor Ele escreve O livro Mais um objeto Tchan 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 Peraí Eu tenho aqui Tcharam Uma escova E um secador Qual é o profissional Que usa Esses materiais Aqui Cabeleireiro Muito bem É o cabeleireiro E é isso aí Vamos lá Crianças Vocês estão Muito sabidos Hum Eu tenho aqui Olha O que é isso Quem é que gosta De tomar Injeção Uma seringa Quem é que utiliza Muito esse objeto Aqui Enfermeiro Isso mesmo A enfermeira Ou enfermeiro Muito bem Crianças Vamos lá Para mais um Hum Eu acho que vocês Vão adivinhar Olha só Um alicate Uma lixa E uma espátula Quem é que usa Esses materiais Aqui Crianças Manicure Muito bem A manicure Será que já acabou Crianças Não O que é isso Vocês podem falar O nome desse objeto Uma sandália Sandália É isso aí Qual profissional Que Que faz A sandália Sapateiro Muito bem O sapateiro Vejam só Quantos profissionais Mais um aqui Qual é o nome Do profissional Que usa muito Esses materiais Mais aqui O pincel E a caneta Professor Professor Muito bem Será que tem mais Alguma coisa Nessa caixa Temos sim Só um minutinho Deixa eu ver Se eu consigo Essa caixa Está muito grande Achei Crianças Olha só Um carrinho E uma chave De fenda Quem é que usa muito? Mecânico Isso mesmo Mecânico E aí Meus amores Gostaram Descobriram Direitinho Cada nome Do profissional Que usa Esses objetos É isso Cada profissional Como o tia falou Tem sua importância E é muito importante Também Nós estudarmos Muito E descobrirmos O que queremos ser Quando crescer Agora Para isso Eu convido vocês A ficarem De pé De pé Meus amores Isso Tem uma musiquinha Muito legal Que fala Sobre as profissões Que diz assim Quando você crescer Me diz O que você quer ser Uou Todo mundo de pé Quando você crescer Me diz aí O que você quer ser Aí vai falando O nome de cada profissional Né? Um bombeiro Policial Médico Professora Diz aí Quando você crescer Me diz aí O que você quer ser Uou Quando você crescer Me diz aí O que você quer ser É isso aí Crianças Essa foi a aulinha De hoje Não terminou não Meus amores Ainda não terminou Eu agora peço Para vocês Chamarem O papai A mamãe Ou quem estiver aí Do seu ladinho Olá Olá meus queridos pais Hoje as crianças Aprenderam Sobre as profissões Observaram Quanto é importante Termos um trabalho Escolhermos Que profissional Queremos ser Quando crescer Pois sabemos Pois sabemos que Temos que trabalhar Porque necessitamos Ser remunerado Do dinheiro E também Temos que trabalhar Por amor Fazendo aquilo Fazendo aquilo que gosta Então Como tarefinha De casa Hoje Eu sugiro Aos senhores Uma linda Colagem Certo Vocês vão Chamar as crianças Vão pegar Livros e revistas Antigas E vão Folear E vão Encontrar Vários profissionais Peço Aos senhores Que recortem E colem Que as crianças Colem Nos seus cadernos De desenho Ou em uma folha Todos esses profissionais Que os senhores Encontraram Junto com as crianças Então Essa foi a tarefinha De hoje Então Muito obrigada Pela participação Colaboração De cada um Dos senhores Incentivando Nossas crianças No aprendizado Um beijo No coração Fiquem com Deus E até a próxima aula Tchau 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 Tchau